Quantos gestores não forem, de fato, responsabilidades jurídicamente, nas forças, vai morrer gente, e aí depois que morrer gente, é que se faz algum tipo de ação, enfim, é preparativa. Mas no sábado da tarde, no final da tarde, sábado, o governador Sérgio Cabral emitiu uma nota dizendo, estou determinando a modernização dos bons. Eu considerei aquilo de uma responsabilidade, de uma infelicidade, uma falta de respeito, contrando para a sua vida naquele momento.